Jogo de Libertadores, Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque, dois lances polêmicos em cima do Rony O primeiro foi esse lance clássico de agressão, o jogador do Atlético Paranaense acaba dando uma cotovelada ali no jogador do Palmeiras Segundo lance, escanteio cobrado e mais uma vez um lance aí que o Vá acabou não dando nada em cima do Rony O jogador do Atlético acaba cometendo um pênalti com o contato embaixo aí, bem revoltante né O Abel Ferreira até chegou a reclamar, ele disse em entrevista que essa é a primeira vez que ele acaba vendo um lance de agressão Que o juiz acaba dando cartão amarelo Polêmicas, 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 o VAR no Brasil é uma piada Quem não sabe nada disso foi o Atlético Paranaense que aproveitou o farto numérico Fato que o Palmeiras não conseguiu fazer no primeiro jogo, empatou 2x2, fez uma partida excelente E acabou se classificando para a final da Libertadores